Porque hoje eu vou dar a vocês algumas sacadas para você vender sapato social Num alto padrão de qualidade, tanto no varejo quanto no atacado Para estar revendendo, então vamos olhar mais aqui Olha só para você ver, esse aqui é couro legítimo também pessoal Olha só, olha o acabamento, a costura, a sola, olha aí E aqui eles são direto de fábrica, tá pessoal? É direto de fábrica, aqui não tem intermediário É só você assistir os vídeos que a gente postou no canal recentemente E você vai ver a fábrica, você vai ver como é fabricado esses calçados aqui Olha só que lindeza, tá vendo? Já vem brilhando, já vem limpinho, já vem novinho Num padrão de qualidade franca, um padrão excelente de qualidade, tá? Olha só a quantidade do estoque Então aqui com esse fornecedor que faz parte da nossa lista Que na verdade é um dos maiores fornecedores que eu tenho O maior prazer da lista de contato aqui de franca Ele vai ter toda a variedade que você quiser dentro do estoque dele Você pode pegar um azul com um preto, um café com outro modelo Você pode pegar um de cor e outro E a partir de seis pares eles já enviam para você em qualquer lugar do Brasil Tá bom? Olha só o estoque, olha a quantidade Cada monte desses assim, cada coluna dessas assim São modelos diferentes, tá? Se a gente vir aqui, vai ser um modelo Vamos abrir aqui Aí esse aqui já é um modelo diferente, tá vendo? Se você abrir o de cá já é outro modelo Tá vendo? Que não para Olha só que legal Olha aí Que espetáculo Tá vendo? Então é muito legal, pessoal Você ter acesso a esse fabricante E muito mais É só no guia de fornecedores E outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui Que eu não posso deixar de forma alguma passar despercebida Olha só A quantidade de cinto que tem no atacado também Isso aqui vale muito a pena destacar Olha só, sete reais no atacado Por quê? Porque o cinto, pessoal Ele agrega demais valor a quem vende sapato social É um casamento perfeito Você que trabalha com vendas de sapato Tem uma sapataria Tem duas Ou talvez é um atacadista Ou está começando agora no ramo É muito importante você saber Que quando você compra o cinto assim, ó Na cor do calçado Tá vendo? Esse aqui é no verniz, ó Da cor certinha do calçado Preto Cor café Olha só Cor Caputino Então todos esses produtos aqui Você agrega muito valor na hora da venda Porque geralmente a pessoa vai comprar um sapato Ela quer um cinto E se ela ainda não quiser um cinto E quiser desconto Você pode dar um cinto de brinde Então você faz uma negociação E não perde Na hora de você fazer uma venda Tá? Eu não sei o que você tem 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 Eu não sei o que você tem